O Fórum de Desenvolvimento Produtivo vai ser coordenado pela Casa Civil e pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Ele foi anunciado depois da segunda reunião do governo com empresários e representantes dos setores produtivos. O fórum vai substituir as câmaras setoriais. A ideia é encontrar consensos na adoção de medidas para a retomada do crescimento do país. Uma das principais questões que nós enfrentamos era um pouco não engessar a instituição e não burocratizar os processos de decisórios, inclusive. Então, o nosso entendimento nas reuniões que nós tivemos é que a gente precisava desse espaço, que é mais um espaço de diálogo que não poderia ser burocratizado. É um pouco esse espaço que nós teremos como governo de mediar essa relação. As principais instituições que vão estar discutindo isso são os trabalhadores e os empregadores. Então, o governo apenas faz a mediação. O Fórum Nacional de Desenvolvimento Produtivo é importante. Nós temos que retomar o emprego, retomar o crescimento interno, que é fundamental. O consumimento e exportação, acho que é um todo espaço onde podemos estar discutindo. Sempre cobramos espaço onde podemos estar discutindo para recuperar emprego, recuperar a força de trabalho do povo brasileiro. O Fórum de Desenvolvimento Produtivo vai se reunir semanalmente. Serão definidos temas prioritários para as discussões. O primeiro deles foi escolhido na reunião desta terça-feira e já entra nos debates da próxima semana. Governo, empresários e trabalhadores vão discutir a infraestrutura. Nós achamos que o debate deve levar em conta a geração de emprego. Para a geração de emprego, nós achamos que o tema da infraestrutura é importante porque ele influi na questão da construção civil pesada. Então, para isso, já vamos entrar no debate sobre os acordos de leniência. Segundo, no debate da infraestrutura, você também já melhora a questão da importação, porque você diminui o custo de exportação. Obrigado.